Olá, meus queridos e minhas queridas, que todos estejam abençoados por Deus. Vamos dar sequência aqui no nosso treinamento e nesta aula nós vamos trabalhar com o Flow Cut. Flow Cut é um tipo de operação do NX para a gente trabalhar com acabamento de raios de canto. É uma operação bem bacana, bem interessante. Nessa que nós vamos trabalhar agora, o Flow Cut Single, ele vai criar apenas um caminho de ferramenta. É só um percurso, é uma linhazinha. Então esse é o tipo de acabamento que você vai utilizar naquele último passe lá com a peça já completamente acabada. E aí você vai dar um último toque no canto e obviamente tomando cuidado para que não tenha um excesso de material. Até porque dependendo do diâmetro da ferramenta que você vai usar, se você der um passe só, você pode quebrar a ferramenta. Então é uma operação bem interessante, mas que você precisa obviamente ter atenção em toda a área do modelo que você está trabalhando. Então vamos lá, nós vamos clicar aqui no Open, vamos trocar aqui o tipo de arquivo para a parte e vamos pegar aqui o arquivo Flow Cut Single. É um arquivo bem simples, super simples mesmo, é só didático para a gente ver como funciona esse Flow Cut. Vamos já definir aqui a nossa parte, o nosso Blank, eu vou colocar um Offset From Parte de 1 milímetro. Beleza. Então olha só, eu tenho aqui uma peça que ela tem embaixo a parede aqui, o fundo é plano, é totalmente plano. E a gente tem essas paredes aqui que tem esse ângulo, dos dois lados aqui. Se fossem paredes retas, a gente poderia usar um outro tipo de operação, um outro tipo de recurso. Aqui também a gente poderia utilizar algumas opções para fazer o acabamento de fundo, do de canto aliás. Mas nós temos uma operação que faz isso, inclusive ela vai fazer esse cantinho também. Então nós vamos entrar aqui no Create Operation e nós vamos trabalhar com essas operações. Eu tenho o Flow Cut Single, eu tenho o Múltiplo e tem essa opção por ferramenta de referência. Então nesse momento a gente vai usar aqui o Flow Cut Single. Vou selecionar ele na pasta Program, Work Piece, Mill Finish. Beleza, ferramenta nós ainda não temos. Vou dar um OK. Vou criar uma ferramenta aqui, essa ferramenta não medir as alturas e nada ali, mas enfim, só para a gente fazer um acabamento, eu vou colocar aqui que ela vai ter 4 milímetros de diâmetro e eu vou trabalhar com 60 com 30 de corte, por exemplo. Beleza, vou dar um OK. E agora nós vamos aqui então para a definição da nossa aba Main, do nosso Node Main, onde nós vamos informar para o INX como eu quero que ele trabalhe nesses cantinhos. Então percebam que nós temos aqui no Containment, a gente tem o Steep Angle, isso aqui nós já trabalhamos, a área íngreme, qual é o ângulo da área íngreme que eu quero trabalhar. Sempre lembrando que é em referência à face a qual ele está usinando e o eixo árvore da máquina. É ali que ele vai construir esse ângulo. Minimum Cut Length, é um corte mínimo que ele vai ter que fazer, como mostra na imagem mesmo. Merge Distance também, a gente já viu isso em outras situações. Nós temos ali três relevos, olha. Nós temos dois relevos, um próximo do outro e um mais afastado, que é o que está sendo cotado lá com as setas verde. Então aqueles dois primeiros, se tiver a distância entre eles, tiver 50% ou 48% do diâmetro da ferramenta, ele vai unir, ele vai fazer um merge, vai unir as operações e não vai ter reposicionamento. Já no outro, que com certeza é maior, ele vai reposicionar. Então é isso que é o Merge Distance. Isso aqui a gente já viu várias vezes, eu não precisava nem comentar, mas para lembrar é bom. Depois nós temos áreas não steep, não íngremes, que é aqui embaixo. Áreas não íngremes. Como é que eu quero fazer a usinagem disso? Como ele é somente um caminho de ferramenta, olha só, eu só tenho a opção Zig, porque ele não vai e volta, ele não vai dar passes laterais, ele é um cantinho só, só um caminho de ferramenta. Então só tem a opção Zig. E também no steep, onde são áreas íngremes, que é aqui, ele também vai nos dar a opção de Zig, certo? E ele até tem a opção mixada aqui, para caso ele tenha outros cantos, para ele poder fazer um sobe, um desce, um sobe. Mas isso se tivesse outros cantinhos. E isso aqui seria, por exemplo, imaginem que aqui fosse fechado, então nós teríamos um outro canto para usinar. Então, supomos que ele veio aqui, desceu, aí quando ele vir para cá, ele vai fazer o zag, é Zig, zag, mixado. Na verdade aqui, perdão, ele só tem o Zig, mas é o mixado, né? Ele vem para baixo e aí depois ele vai de baixo para cima, certo? Para fazer o corte mixado. Mas ele só tem um sentido, né? Aqui, como seria o Zig, ele só vai descer, posiciona aqui e faz o Zig, só que agora para cima, para fazer o corte mixado. Nesse nosso caso, não vai ter, porque só temos um canto lá para fazer a usinagem. Na geometria, olha só, nós não temos muita coisa para ser definida. Nós vamos trabalhar com essas opções aqui, o Cut Regions, nós vamos ver em uma outra aula. Você pode estar utilizando aqui, mas não é muito coerente utilizar aqui, porque nós temos um caminho de ferramenta só. É melhor quando a gente tem uma outra opção, que ele vai dar offset nas operações, né? No caminho de ferramenta, eu posso especificar uma área de corte. Então, por exemplo, eu quero que ele faça somente nesse canto aqui. Eu posso definir, eu quero que ele faça a usinagem somente nessas faces, nessas aqui não. Mas, enfim, quando a gente está trabalhando com esse tipo de operação, o ideal é que ele analise toda a geometria, toda a peça. E aí, depois, a gente defina se nós queremos fazer uma limitação por área de corte, por trim boundaries, ou se eu quero utilizar aqui o Cut Regions. O Cut Regions, a gente consegue fazer também umas limitações. Como a gente vai ver isso aqui na prática, então vocês vão poder escolher qual das opções querem utilizar. Joia? O restante aqui, a estratégia, isso aqui tudo a gente já conhece, não tem nada de anormal não. Beleza? Eu vou entrar aqui no main e vou mandar ele gerar. Já definimos a ferramenta, o tipo de usinagem que a gente vai fazer. E olha só, é um caminho de ferramenta apenas. Percebam aqui também, que ele faz nos cantinhos, ele dá uma rolada na ferramenta, ele rola a ferramenta na bordinha para deixar isso aqui arredondado. Aqui ele também faz. Faz um rollover na borda para deixar o cantinho arredondado. Aqui ele entra, aliás, aqui é a saída, né? Ele entrou aqui embaixo, fez a usinagem, e aqui ele também faz o rollover, né? Para quebrar o cantinho ali. Mas percebam que é somente um caminho de ferramenta. Se a gente colocar aqui para verificar, olha só. Vou dar um play. E ele faz a usinagem. Beleza? Então, vimos nessa aula o Flow Cut Single. Na próxima aula a gente continua para ver as outras opções e configurações da estratégia. Um grande abraço a todos e até a próxima.